Eu fiz uma proposta só pra ver se ela queria Eu chamei a gostosa pra tomar a portadia Antes de dar nela eu te dei muito carinho Hoje ela me liga me chamando de amorzinho Eu disse pra mim Eu fiz uma proposta só pra ver se ela queria Eu chamei a gostosa pra tomar a portadia Antes de dar nela eu te dei muito carinho Hoje ela me liga me chamando de amorzinho Eu disse pra mim Música Música